O que você nos diz de ETF de criptos como o Hash11? Então, bicho, é uma alternativa facílima para você investir. Se você já tem uma conta na XP ou na Pacto, sei lá, qualquer que seja a sua correta, o seu broker tradicional, o ETF é só mais uma sigla ali que você vai buscar e comprar, igual você compra fundo imobiliário, ação... Você paga imposto? No ETF, você deve pagar imposto. Isso é uma dúvida, né? Porque eu dei uma olhada grande ontem em imposto de ETF, não achei nada de... Cara, eu não sei te dar a resposta aqui, não sei se tem alguma grande vantagem tributária. Eu acho que a principal vantagem dos ETFs de cripto, especialmente dos da Hatchdex... É a molezinha, né? É a molezinha. Está ali, tem uma tese de que... Eu, pessoalmente, acho que eu não concordo com essa tese, mas tem uma tese de que você investir nas 10 maiores moedas de cripto e ir rebalanceando isso, vai performar melhor que o Bitcoin no longo prazo. É uma tese controversa, mas se você acredita nela, esse ETF das 10 aí faz isso sem você precisar mexer nada. Legal. Mas agora tem um problema, porque, poxa, a gente viu grandes exchanges quebrando e, pô, a grana sumindo. Qual que é o risco de, por exemplo, a grana que está num desses ETFs que são mais voltados para o mercado tradicional está em um desses lugares, assim? Onde que fica a grana, os Bitcoins, os criptoativos desses ETFs? Em pedra de... Você sabe? Fica em pedra de... Deixa ela de briga. Não. Não, estou brincando. É, não é a deixa de briga. Cara, eu achei até que foi sacanagem quando o cara falou isso, porque eu nem sabia que isso ia existir. Eu também, velho. Eu fico, como que o cara olha isso e fala, porra, que isso, cara? Vou dar um i. E depois, quando o cara foi cobrar, ele falou, cadê o laço das pedras? Cadê as pedras? Cadê as pedras? O cara jogou a pedra nele. A liquidez de pedra, o que você vem disso? O que é um Indiana Jones da vida que vem do negócio? Não, mas essa pergunta é cabeluda, porque, assim, eu não sei responder sobre a hashtag sobre nenhum específico, mas imagino que o esquema seja parecido em todas. Deve estar com um custodiante super regulado lá nos Estados Unidos, que é assegurado, tem seguro. Então, deve ser um negócio que tenha, assim, uma narrativa extrema, que passa um grau de confiança extremo. Deve ser as secure as it gets. Não sei responder sobre cada ETF especificamente. Mas, mesmo quando você tem um investimento que tem esse selo de quase risk-free, a semana passada nos mostrou que não é meio assim, né? Então, tem gente em cripto que fala assim, é mais fácil você ter grana em uma ETF ou em uma exchange, porque você, tipo, não depende de você, né? Os caras vão fazer o trabalho deles lá. Mas tem gente que fala, olha, quando a merda bate no ventilador, nem as coisas que são ultra seguras ficam seguras. então, talvez, a segurança real mesmo, seja você ter o ativo consigo na autocustódia, que aí você só depende de você. Pode quebrar o mundo. Meus bitcoins que estão aqui dentro da ledger, não nessa aqui, né, gente? Óbvio que aqui não tem nada. Será? Vamos pegar. O Uber dá volta agora, eu não sei. Mas isso aqui vai ficar comigo para sempre. O mundo pode desabar, pode acabar a internet. A minha aposta desses ativos aqui vai continuar sendo... Mas sabe o perigo disso aí, cara? Eu esqueci a senha desse negócio. Você começou a falar desse negócio, aí eu comecei a pensar que elas são duas senhas. Eu só lembro de uma anotada. Pergunta de tal outra. Eu estou perigoso agora. Mas é o seguinte, mas a pessoa que está no mercado tradicional, vai lá, XP, BTG, investiu no Hash11. Quais são as desvantagens disso, né? Por que que talvez não... Por que que não é a maneira... A sua maneira preferida de ter exposição em criptoativos? Cara, que nem eu falei antes, eu não acho que é um produto ruim, assim, não. Se eu fosse escolher, pessoalmente, talvez eu gosto mais, acho que do ETF de Bitcoin que a Hatchdex tem lá, do que o Hash11, que é uma mescla de várias criptos. Porque tem muita cripto no top 10 que morre e que vai a zero e quem já chegou lá já subiu muito. Então, você não ganha tanto upside, assim, sabe? E tem o ETF de Bitcoin, ela quer uma forma barata de você se expor a Bitcoin, a taxinha de administração é pequenininha e, enfim, você vai fazer o imposto junto com todos os outros ativos ali que você tem. Então, é bem prático. Mas, tem esse tal, desse risco da custódia não ser sua. Pode dar algum chamu algum dia em alguma parte da cadeia, no custodiante, no assegurador, na gestora, no regulador nacional. No real, vai saber onde é que vai estar o real, qual que é o prazo que você quer guardar esse negócio, né? Então, se você tiver um prazo de mais que cinco anos, assim, na cabeça, é sua obrigação aprender sobre autocustódia. Você não precisa ter um aparelho físico, você pode baixar um app no celular e guardar suas moedas assim. no fundo, no fundo, o que garante a sua custódia sobre criptomoedas, que nem eu falei, é uma chave matemática, um conjunto de caracteres. Você pode anotar num papel, gravar num metal, guardar na cabeça e se congelar pra tentar se reviver daqui a 200 anos. Vai do gosto do cliente. A principal vantagem de você não investir via ETF ou via Exchange é essa, é saber que o negócio é seu e que nem o Leandro falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você vai ter que lembrar. Aí qualquer chabu que der a culpa vai ser sua. Por outro lado, o negócio é seu, você pode interagir com finanças descentralizadas, mandar pra lá e pra cá qualquer lugar do mundo, comprar e vender NFT, criar coisas, enfim, você tem muito mais liberdade. E o ETF ele não te dá blindagem, né? Acho que isso pode ser um porém também, porque, por exemplo, se você tiver uma empresa, a empresa tem dívidas, vai a falência, a galera pode executar seu patrimônio e aí o ETF vai. Se você tivesse a cripto no negocinho, aí só se alguém fosse na tua casa conseguisse achar. Então não te dá tanta proteção assim sem investir direto pelo ETF também.